Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Fala, Tanquinho. Fala, Tanquinho. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um super episódio aqui do nosso podcast. E hoje a nossa convidada é a Nutri, Pathy Aires. Tudo bem, Pathy? Tudo bom, gente. Tudo bem, pessoal? Tudo bem por aqui também, Pathy. É um prazer tê-la novamente com a gente. Para quem não lembra, a gente já gravou um podcast. Ele saiu lá em março de 2018 com a Pathy. E a Pathy é a Nutri, que nesse meio tempo terminou a faculdade de nutrição e começou os atendimentos. Então, já vamos começar com uma pergunta nessa linha, Pathy. Mudou alguma coisa na forma que você vê e encara dieta e emagrecimento depois que você terminou a faculdade e começou a atender, começou a ver isso na prática com seus pacientes? Ah, gente. Primeiro, quero agradecer, né? Obrigada por vocês terem me chamado, porque tá uma delícia poder estar aqui de novo. Depois desse tempo todo, fico com muita saudade de vocês, viu? Olha, uma coisa muito legal é que eu sempre tive um relacionamento, assim, com as pessoas que frequentavam o blog, né? Do Dr. Souto, como moderadora, que frequentava a tribo, nos grupos de Facebook. Então, com a moderação, esse relacionamento virtual era muito gostoso, né? Então, era um relacionamento de pertinho. E são aí, né, oito anos com relacionamentos, assim, virtuais. Mas sair disso pra poder ir pro presencial é muito gostoso, né? Poder olhar nos olhos dos meus pacientes, vibrar com ele, chorar com ele. Vocês sabem que eu sou chorona, né? Vocês já me viram várias vezes. É muito bom, é muito bom. Eu sempre achei que essa questão da individualização da dieta fosse algo importante, né? Porque por mais que a gente consiga virtualmente ter algum convívio ou alguma intimidade, principalmente quando a gente frequentava mais, assim, os grupos do Face, né? É diferente. Hoje eu penso que essa questão da individualidade, ela é bem mais importante do que eu achava que era. Não sei, talvez porque as pessoas buscam, as pessoas que buscam uma consulta personalizada, né? Uma consulta, assim, elas já tiveram tantas tentativas frustradas, já sofreram tanto com dieta maluca, rígida, tenta manter o peso, engorda, emagrece, ou tenta melhorar quadros de doenças complicadíssimas, não conseguem, né? Então, muitas das vezes eu recebo pessoas assim, os meus pacientes são sofridos, sabe? São anos e anos com o intestino funcionando super mal, literalmente, assim, né? Enfezados, né? Não fazem ideia do que é fome, do que é saciedade, do que é obedecer a sede, não viver por esse monte de dogmas de tem que comer assim, tem que beber assado, né? Parece que é coisa simples, mas eu acho que esses anos todos aí de... Eu falo que é deseducação nutricional. Cheio de regrinha doida, maluca, que não deixa ninguém entender se tem fome ou se tem sede, né? O que que gosto, o que que não gosto de comer. É triste isso, né? As pessoas, elas não se conhecem mais no básico, que é o que seria fisiológico, né? Que é que nem sono, né? Vontade de dormir, vontade de ir ao banheiro. É triste isso. E eu acho que, não sei, acho que eu posso dizer que eu tô cada vez mais apaixonada por ciência, assim, pela ciência da nutrição, né? Que parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar mais. E esses dias então me perguntaram, assim, numa caixinha que eu coloquei no stories, né? Como é que você tem paciência pra responder esse tanto de pergunta que é óbvia, que tal? E eu falei que eu acho que, assim, que todo dia seria interessante a gente pensar em se colocar no lugar da ignorância, porque se a gente senta no ego, né? No trono da soberba, achando que sabe de tudo, enfim, aí não tem espaço pra aprender mais nada, né? Não cabe mais nada, não cabe mais nada de novo. E isso eu não quero que aconteça nunca, não. Puxa, gente, falei demais. Será que eu respondi vocês? Acho que respondeu sim, Paty. Até porque parece... O que eu entendi, né? O que ficou aparente na sua mensagem é que você foi vendo as nuances e as individualidades de uma maneira mais pessoal, até mais próxima, né? Pela própria experiência de que cada vez menos dogma e vendo mais como as pessoas foram passando por esse processo de se deseducarem e agora terem que se reeducar e entender mais a individualidade das pessoas. Você diria que é uma interpretação correta? É isso. É isso mesmo. Super, super correta, gente. Ah, excelente, Paty. E nesse aspecto de individualidade dos dogmas, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam procurando você por já conhecer o seu trabalho nas redes, saberem que você gosta bastante de dietas mais baixas em carboidratos e mesmo da dieta cetogênica. E, então, nesse aspecto, como é que a dieta cetogênica se encaixa nesse ponto de você fugir dos dogmas, ao mesmo tempo ter uma dieta que se diz por aí que é muito restritiva, que é uma dieta que, nossa, não pode comer nada? Como que funciona essa interface entre esses dois conceitos? Então, é porque o que parece, né, é que hoje a gente não consegue imaginar uma alimentação que não seja com comida de verdade, o que era comum. Eu falo isso com meus pacientes, né? Se a gente for pensar nos nossos bisavós, não precisa ir lá nos nossos antepassados paleolíticos nem neolíticos, pensa nos nossos bisavós, nos nossos tataravós ali, né? Quando eles tinham vontade de comer alguma coisa, eles não pensavam no corredor de biscoito que tem no supermercado, porque não tinha. Eles não pensavam na torta de limão de cinco camadas, na coxinha empanada, porque não tinha isso. Então, eles comiam comida de verdade, sim, né? E eu acho que eles viveriam, sim, eles viviam, sim, em low carb, porque eles não tinham 500 mil refeições, não comiam de três em três horas, comiam quando tinha fome, era comum comer comida no café da manhã, pão não era uma coisa assim, sabe? Então, se a gente for pensar bem, essa deseducação nutricional, ela veio justamente quando começou a indústria a mandar que você tem que comer biscoitinho, um lanchinho de três em três horas e tal, assim, daí você vai se afastando daquilo que é natural, né? Daquilo que seria mais fisiológico na natureza humana. Então, eu acho que é meio que pensar um pouco na nossa realidade, como ela era mesmo, né? Antes disso tudo. Antes de começar essa coisa toda. Com certeza. Esse assunto de lembrar dos nossos avós é muito interessante, né? Só fazendo um parênteses. Porque quando esse podcast for ao ar, vai ter saído já a entrevista que a gente gravou com o Dr. Senra. E a gente falou um pouquinho sobre cirurgia bariátrica e tal. Eu estava comentando com a minha mãe e ela conhece muitas, muitas, muitas dezenas de pessoas da idade dela que fizeram bariátrica. E a gente estava comentando como que realmente a geração dela foi a primeira em que tantas pessoas ficaram obesas, né? Que na geração dos pais dela, dos meus avós, a gente não via tantas pessoas obesas mesmo. E a dela foi a primeira onde teve justamente toda essa maior presença da indústria, essa maior influência das diretrizes alimentares, essa super abundância de óleos vegetais, margarinas, de comida embalada, toda essa esquema de fazer lanchinhos, onde antes tinha as refeições, café, almoço e janta, e não come lanchinho para não estragar as refeições. Então é muito interessante notar como esse exemplo que você deu de lembrar dos nossos avós, não precisa ir tão mais atrás do que isso, já pode dar algumas pistas de uma alimentação um pouco mais sensata, né? Eu sempre falo para os meus pacientes assim, a gente faz esse exercício assim, o que você for perguntar para qualquer pessoa, o que você for pensar em termos de nutrição, faz esse exercício, será que meu tataravó acharia isso normal? Então, tipo assim, fala para o seu tataravó que hoje você estaria num consultório de frente para uma pessoa que é especialista em te dizer o que você tinha que comer. Ele ia achar que eu era mais doida do mundo. Fala, como assim? Com certeza, é bem por aí mesmo. E, Paty, como o Gui falou, muita gente te conhece pelo seu trabalho, pelas redes sociais e sabe que você fala bastante na dieta cetogênica. Só que nem todo mundo que está escutando a gente sabe o que é uma dieta cetogênica. Tem gente que está chegando aqui agora, que às vezes não leu nossos textos, não viu seu Instagram. Então, resumidamente, como a gente poderia falar que é uma alimentação cetogênica? Bom, eu acho que eu vou falar assim também pelo que não é. Não é uma dieta da moda. É algo que existe como prática terapêutica para tratar doenças há praticamente 100 anos. E, se a gente for pensar em termos de existência da humanidade, bom, meninos, nós só existimos hoje como espécie, como sapiens, porque nós temos a capacidade de usar a gordura como fonte de energia. Porque, no final das contas, aquilo que a gente sempre fala, nunca existiu pé de pão, árvore de macarrão, plantação de biscoito, pede suco de fruta também, não tem, né? Na dieta ocidental comum, a principal fonte de energia vem dos carboidratos. Basta ver a pirâmide alimentar, a base dela é carboidratos, né? Agora, numa dieta cetogênica, a principal fonte de energia, a gente pode dizer que vem das boas gorduras, né? Que são transformadas em corpos cetônicos pelo fígado. E essas gorduras vêm da nossa alimentação, que são as boas gorduras naturalmente presentes nos alimentos, na comida de verdade, nas carnes, nas frutas, e também nas nossas reservas de gordura, né? Dos pneuzinhos, barriguinha, essas coisas assim. Então, uma dieta cetogênica seria isso. É uma dieta onde a principal fonte de energia vão vir das boas gorduras. E se tiver reserva no nosso corpo, sempre tem reserva no nosso corpo, né? A gente vai usar essas reservas também. Ficou claro, gente? Ficou sim, ficou claríssimo, Pathy. Muito boa, sucinta e objetiva a sua explicação. E agora eu vou fazer uma perguntinha chata, mas que a gente recebe todo dia. E acho que nada melhor do que você para esclarecer, pessoal. Qual é a bendita diferença entre low carb e cetogênica? Então, toda dieta cetogênica, ela é low carb. Mas nem toda low carb, ela é cetogênica, né? Então, explicando melhor isso. É basicamente a quantidade dos net carbs. As pessoas, geralmente, elas usam os net carbs, que são os carboidratos líquidos, né? Que são os carboidratos que são digeríveis. Que a gente pega os carboidratos totais e subtrai as fibras. Então, por definição, vamos dizer assim, né? Uma dieta low carb, ela tem ali até 130 gramas, o Marxismo fala em 150 gramas de carboidrato por dia. E numa dieta cetogênica, são menos de 50 gramas de carboidrato por dia, né? E é interessante, porque você sabe que muitas vezes, a pessoa fala que faz low carb, faz low carb. Isso acontecia muito, assim, nos grupos que a gente frequentava no Face, que a pessoa, ela fazia, falava que fazia low carb, aí, um belo dia, ela resolveu colocar no Fat Secret. Porque a gente também nunca estimula muitas pessoas a ficarem nessa neuda, de ter que contar com carboidratos e tudo. Começa primeiro pelo básico, pelo simples, né? Aí, um dia, a pessoa resolveu contabilizar. Quando foi ver, ela estava fazendo a era cetogênica, não era low carb, e estava tranquilo, tudo ok, tudo lindo, sem problema nenhum. Então, às vezes, se prender, né? O que você falou, dos benditos conceitos, né? As pessoas sempre querem saber de números, etc, etc. Mas esquecem de começar pelo básico. Hoje, aliás, eu falei sobre isso, assim, meio brava nos meus stories sobre essa questão. Gente, não pensa assim, vou começar fazendo carnívora? Carnívora, paiva, não! Começa do básico, vai comer comida de verdade primeiro, vai passo a passo, vai ser menos sofrido, e, de repente, naturalmente, você já vai diminuindo a quantidade de carboidrato, sem nem precisar se estressar, né? Não, com certeza, Paty. Eu acho que as pessoas, elas têm graus de preocupação também, que são, muitas vezes, fora de lugar, né? Muitas vezes, a pessoa quer começar, igual você deu o exemplo, com a carnívora, mas aí você pergunta para a pessoa, mas você se imagina comendo carne todo dia, só carne? Carne, vísceras, ovos? A pessoa, não! Aí eu falei, então, por que você quer fazer a carnívora? Porque isso aqui é carnívora! Em vez disso, fala, você consegue parar de comer açúcar, e tirar os óleos vegetais, e tal? A pessoa, ah, consigo. Aí, depois disso, talvez, ela tire mais coisa. Aí, depois disso, talvez, ela, quando já está acostumada, fala, ah, mas se quiser experimentar a carnívora, ela já está se preparando para isso, aos poucos, né? Não é uma transição absurda para algo que ela nem consegue imaginar. Não, não, então, sabe o que eu acho, meninos, ainda aquela coisa da pessoa ter esperança de ter a pílula mágica, né? Ah, é a carnívora que vai emagrecer. Então, vai lá, sabe assim? É a coisa da... E não é assim, né? A gente precisa ter um pouco mais de sensatez, porque não dá para brincar com saúde desse jeito, né? Não pode. Não pode. Ah, e é bom que você tocou nesse ponto de que é importante não brincar com a saúde, né? Porque alguém iria querer fazer uma dieta cetogênica, né? Quais são os benefícios? E, por outro lado, quem não deveria fazer dieta cetogênica? Existem alguns grupos de pessoas específicos que não deveriam fazer essa dieta, ou não começar com essa dieta, pelo menos? Então, meninas, igual eu estava falando, isso é muito relativo, viu? Porque, aquilo que eu disse, né? Tem muita gente que faz low carb, faz cetogênica sem saber. E está tudo bem, né? A pessoa não está focada em número, nem em controle, porque para o emagrecimento isso é completamente desnecessário, né? Outro dia mesmo eu estava falando com a Jojo, que eu disse para vocês, né? A gente já viu isso demais nos grupos. Pessoa fazendo cetogênica é de boa. A pessoa começou do básico e, na hora que viu, estava lá em 30, 40, né? Anticarbio sem estresse, fazendo cetogênica. Então, assim, não acho nem que é porque eu sou suspeita, tá? Eu sou suspeita, eu sei que eu sou. Mas, assim, eu não consigo ver cetogênica como uma coisa restrita. Vocês já tentaram colocar 50 gramas de carboidrato em forma de vegetal de baixo amido no prato? Gente, é muita coisa. As pessoas não entendem isso. É muita coisa. Você não dá conta de coisa, entendeu? É muita coisa. Muita coisa. Agora, quem não deveria fazer cetogênica, tem pouquíssimas contraindicações, tá? São doenças raras, muito específicas. Porfíria é uma delas, porfíria. E tem algumas condições metabólicas bem raras, sim, que geralmente são diagnosticadas na infância, que são algumas deficiências de enzimas que não deixam o corpo produzir os corpos cetônicos ou metabolizar a gordura de um jeito, de forma adequada, tá? Mas, assim, como eu disse, são doenças que são diagnosticadas precocemente, então, assim, a pessoa não ia estar ouvindo, assim, ah, vou fazer cetogênica, entendeu? Ela já teria sido avisada disso, de olhando assim. Entendi, Pathy. Então, tem muita gente que está fazendo cetogênica sem nem saber, porque come carne com salada, ovo, um vegetal de baixo amido aqui e ali, um pouquinho de morango de vez em quando, e está fazendo cetogênica sem nem saber. Então, tem gente que faz cetogênica e nem sabe, né? Está fazendo cetogênica descomplicada. É o que a gente, pessoalmente, faz, pelo menos eu faço, acho que o Rony também, a maior parte do tempo, né? Como a base da dieta são vários alimentos de origem animal, e aí tem uma saladinha aqui, um legumezinho ali, num dia frio, umas coisas mais cozidas, num dia quente, salada mais fria, mas ela vai complementando. E, por outro lado, tem gente que é obcecada com medições, 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 seja da quantidade de net carbs, seja das calorias, tem gente que tira a medida de tudo, inclusive dos corpos cetônicos. E porque a pessoa acha que, ah, não, se é cetogênica, eu tenho que estar em cetose. Qual que é a verdade sobre isso? A pessoa precisa ficar controlando a cetose? Ela tem algum benefício adicional? Precisa medir os corpos cetônicos, basicamente, para fazer a cetogênica? É, eu já brinquei sobre isso também em histórias, falando que o corpo cetônico não é pó de chifre de unicórnio rosa, que é só ter lá um tantão na fitinha lá, acusando no sangue, que vai emagrecer. Não é isso, né? Não é isso. Então, assim, se a gente está falando de resultado para emagrecimento, para hipertrofia, resultados estéticos, não. Não precisa fazer essas medições, não. Inclusive, tem lá o Vila Senhor, o Menor Helsing, do Keto Gains, que são, assim, pessoas respeitadíssimas no meio, fisiculturistas, né? Eles mesmos falam, eles têm uma frase que é sensacional, assim, busca a cetose, não busca a cetonas. É isso. Você tem que mirar na cetogênica, mas não precisa medir os corpos cetônicos, né? Agora, tem o que vocês falaram, tem as pessoas que gostam, né? Para as pessoas que gostam, tudo bem, medir, mas sabendo que, por exemplo, as pessoas que treinam muito, né, como esses caras aí do Keto Gains, eles já mostraram isso antes de treinar uns níveis de corpos cetônicos altíssimos, depois o treino nível baixinho. Por quê? Como assim? Era para até aumentar. O que aconteceu? Por quê? Porque o corpo dele é super eficiente em usar gordura. O cara quase não tem nada de gordura para usar. E ele estava ali no treino, queimou super rápido, entendeu? Então, deu ele baixinho naquele momento. Significa que ele não está em cetose? Não! Significa que ele é super eficiente em usar gordura do próprio corpo, entendeu? E ainda tem isso, né? À medida que a gente vai... Eu já tenho aí uns cinco anos de cetogênica, já fiz milhares e milhares de hackeamentos, de medidas. Eu adoro fazer essas coisas, mas como estudiosa, né? Consciência, para mim, como... Então, assim... E a gente vê que a gente vai ficando mais eficiente, mais eficiente em metabolizar os corpos cetônicos, em usar a gordura do corpo. Então, não é uma coisa, assim, para ficar maluco, sabe? Não é. Agora, para quem faz uma cetogênica terapêutica, né, que está tratando doença, epilepsia, etc. Hoje a gente tem também o tratamento metabólico do câncer. A doutora Janaína fez um podcast com vocês, que é uma coisa apaixonante. Eu já ouvi 300 milhões de vezes. Delicioso de ouvir, né? Aí sim, aí é diferente, entendeu? Mas não é para como a gente fala lá em Minas, né? Levar um negócio de orelha, né? Quando a gente vai fazer essas medições todas e tal, quando é para terapia, a gente está ali do lado a lado de médicos, de profissionais de saúde que sabem o que estão fazendo, o que precisa ser feito, né? Então, é por aí. É por aí. Não tem que ficar maluco por medição. É, uma coisa legal, né? É que se você tem um objetivo e você quer atingir o objetivo, seria legal medir as coisas relacionadas a esse objetivo. Então, se o seu objetivo é emagrecer, é interessante acompanhar coisas como, possivelmente, o peso, as medidas corporais, se o objetivo é ganhar massa muscular e ganhar força, é interessante acompanhar o seu progresso nos treinos. Se o objetivo é ficar em cetose, simplesmente, nesse caso, é interessante observar a cetose. Mas, se o seu objetivo é emagrecer, não é necessariamente interessante acompanhar a cetose, né? Você tem que medir aquilo que você quer otimizar. Não adianta medir um monte de coisa que não tem relação. E, assim, sobre medições, até queria comentar um pouco sobre isso, né? Que vocês falaram, até que tem gente que adora fazer essas medições e tal. Vocês sabem que eu tenho recebido muito paciente, gente, machucado com isso. Porque a gente não é número, né? A gente não é número. E, muitas vezes, eu acho que vocês também já devem ter percebido isso, que esses anos todos aí em low carb e em cetogênica, às vezes a pessoa emagrece um ou dois quilos, mas de medida, no espelho, o negócio parece que foram, assim, cinco. Eu tenho muito paciente que é assim. Então, a pessoa pergunta, Pat, você faz o impedanço? Você faz isso, faz aquilo? Eu falo, gente, olha, a questão não é nem fazer ou não fazer. Quando precisa, eu peço um DEXA e tal, porque a pessoa gosta muito dessas coisas. Mas não tem nada melhor do que fitamétrica e espelho. Mas é claro, isso é muito verdade, né? Tem um aluno nosso, do Guia de Dieta Cetogênica, que também é amigo nosso, e ele recentemente falou, nossa, mas o peso não abaixa. Eu falei, mas olha essa foto aqui, de, tipo, de 15 dias atrás, você emagreceu muito e está visivelmente mais forte ali. Mas o peso não abaixou. Eu falei, mas você está andando por aí com o número tatuado na sua testa? Ninguém sabe quanto você pesa. As pessoas estão olhando para você e vendo claramente a sua evolução. Não tem um número, ninguém sabe quando está na balança. Então, é, é uma, é que a gente foi tão bitolado na balança, né? Que é um instrumento tão fácil que as pessoas usam, como se pudesse só reduzir a saúde da pessoa, aquele número. Foi tão bitolado naquilo que parece que todo mundo se importa com o peso, sem pensar em todas as outras coisas que estão envolvidas nisso. Exatamente. Eu acho muito triste, né? A gente volta de novo para aquela deseducação nutricional. Quando é que as pessoas pararam de se perceber, de se olhar no espelho, de ver que as roupas estão mais largas, não mais apertadas, né? Poxa vida, é triste isso. Só dar um recado rapidinho aqui para você. Se você está gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso, já que você está ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite, assim que acabar de ouvir esse áudio, a nossa página senhortanquinho.com barra 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente, esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então, se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista. Então, nesse caso, se você for medir os corpos cetônicos do mesmo jeito que se você for medir o peso, você tem que saber utilizar essas medidas, tem que contextualizar essas medidas. É que nem uma pessoa que faz academia está ganhando peso achar que está engordando porque não acompanhou as medidas ou mesmo está emagrecendo só que aparece nas medidas mas não aparece na balança. Então, é importante a gente ter o contexto e pensar no todo quando quer acompanhar qualquer tipo de medida para não interpretar da maneira errada. E para emagrecimento eu realmente acho completamente desnecessário, totalmente desnecessário. inclusive balança. Eu acho bem desnecessário. Eu gosto, eu não sei se alguém já falou sobre isso com vocês, toda mulher, pelo menos, ela tem uma calça medida ou uma bermuda medida de quando tinha um corpo magro. Aquilo ali, gente, nunca joga fora, tem sempre ela. Aquilo ali é um parâmetro sensacional, né? Porque roupa não mente, não vale ser de lycra, né? Tem que ser normal, né? De roupa não mão, não mente. Agora, para controlar de pertinho os corpos cetônicos é mesmo para quem tem autoimune, câncer, Alzheimer, Parkinson, para controle de dor, né? Que a cetogênica também hoje ela está sendo bem usada. Para quem está usando os corpos cetônicos como metabólico anti-inflamatório, né? Essa sim, essa seria interessante fazer medidas. Eu trato de uma paciente minha, ela tem dor crônica, eu faço, já fiz até tabelinhas para elas, assim, de áreas de acompanhamento de corpos cetônicos, níveis de dor, e daí para comparar também com o intestino, com o funcionamento intestinal, para a gente fazer todos esses parâmetros. Aí sim, você tem que hackear a pessoa de pertinho, né? Mas fora isso, não. E não é a maioria dos casos. A maioria dos casos mesmo é questão mais de emagrecimento, são problemas menos complicados, tratar uma esteratose hepática, uma resistência à insulina, né? Mesmo a diabetes, não tem que ficar preocupando com o corpo cetônico, né? Até porque estar em cetose não necessariamente implica estar emagrecendo, e inclusive, é possível ganhar peso, massa, peso, seja massa muscular ou não, mesmo estando numa dieta cetogênica, não é verdade? As pessoas acham que é difícil ganhar peso em low carb ou em cetogênica. É muito fácil, gente, gordura, a coisa deliciosa. É muito palatável, queijo, gordo, doce, low carb, bolo, todas essas sobrinhas, aquele livrinho doceso ali, aquilo ali é uma coisa maravilhosa para quem faz cetogênica, né? Aquele livro de receitas de vocês. Farinha de amêndoa, muita gordura, né? Então, assim, é super fácil, super fácil ganhar peso em cetose. A gente engorda crianças epiléticas, por exemplo, que tem que viver, né? Uma cetose profunda. Como é que a gente faz o superávit calórico? Como é que essa criança vai crescer? Ela precisa de muita caloria. É com gordura, docinho, sorvetinho, tudo cheio de gordura, uma delícia. Uma delícia. E ganhar peso fácil, muito fácil. Exato. E para quem gosta de queijo, é uma perdição, né? Coloca uns 5, 6 tipos diferentes numa tábua para você ter aquele efeito buffet, né? De ter a variedade da comida e comer mais. Mas sim, E também, é claro, a questão do livro de receita é muito importante explicar para as pessoas que as receitas não são todas iguais, né? Então, tem uma coisa que é um omelete de forno e é, tipo, basicamente ovo com carne moída, recheada. Isso, putz, isso praticamente não é receita. Enquanto outras receitas são muito mais palatáveis, especialmente as de doces. Então, mesmo dentro das receitas tem uma escala. A pessoa não pode ter uma reação binária é low carb, não é low carb para todos os alimentos. Precisa exercer um bom senso e uma calibração que vem com o tempo também, né? Dela fazer a dieta e perceber e aprender mais sobre essa alimentação. Menino, vocês viram que novamente a gente volta na questão da deseducação nutricional, de não ouvir o corpo, de não entender o que é fome real, o que é sede. De novo, né? Mesmo em low carb. Quer dizer, não adianta a gente só trocar de dieta, colocar a alimentação com comida de verdade, seja ela low carb, seja cetogênica, seja carnívora, seja o que for, se você não resolver no fundo mesmo a sua relação com o alimento. Isso precisa ser resolvido, né? Isso precisa, a gente precisa voltar a ouvir o corpo da gente, a gente precisa voltar nisso. Ah, isso me lembrou que muitas vezes as pessoas às vezes falam assim, quem acabou de conhecer a gente ou a dieta, falam, mas então o low carb também tem que ter controle de caloria, não é só eu sair comendo o que eu quiser ou quanto eu quiser. É muito engraçado, as pessoas comentam isso sem ler, né? Sem entender o que é. É aquilo, né? Eu digo assim, você tem algumas formas de fazer dieta. Pra mim, é mais fácil, eu acho que é muito mais fácil a pessoa fazer uma dieta onde ela vai ter sabor, onde ela vai ter prazer em se alimentar e onde vai ficar fácil, fácil identificar o que é fome e o que é vontade de comer. Agora, em qualquer dieta, se ela não resolver esse problema de comer só quando ela estiver realmente com fome, fome orgânica, não vai dar certo. Não, totalmente, Paty, você tem toda a razão. e o que eu acho legal da low carb nesse aspecto, que na minha opinião diferencia das outras, é que é mais fácil você perceber quando tá com fome e quando não tá. Eu já, bom, fiz dieta a vida toda, assim, eu tenho lembranças de ir com 11 aninhos, 12 aninhos, ir na nutricionista e levar bronca porque tava seguindo a dieta que ela pediu, mas tava comendo muita quantidade, mas eu tinha fome. Então, não tinha muito, tinha que passar aquele meia fatia de pão integral com um filme, assim, transparente de geleia por cima e tal a cada 3 horas e era muito chato porque tinha que contar as quantidades e tal e aí, quando eu comecei a fazer low carb, quando eu como basicamente bichos e plantas, ovo, carne, não tem essa preocupação toda, dá pra manter o peso, dá pra ficar bem, dá pra saber quando tá com fome ou não, dá pra pessoa oferecer uma coisa e falar não, mas eu tô satisfeito, então eu não preciso desse lanche, sendo que esse é um grande diferencial, na minha opinião. Demais! E assim, eu não sei se eu já falei, eu não lembro, gente, se na última vez que a gente conversou eu falei sobre isso, mas eu já fiz trocentos milhões de dietas, já fui obesa, já emigreci mais de 30 quilos, já fiz todos esses na meta real, opa, não pode falar, gente? Pode falar, né? Não tem problema, não. Já fiz tudo com até tipo. Pode falar, aqui não tem censura, não, pode falar, vigilantes do peso, meta real, pode falar. Vigilantes do peso, meta real, vegetariana, já fui crudívora, já fui vegana, já fiz, contei pontinho, tudo, que nem você, eu já fiz essas dietas todas, meia fatia de queijo, aí, onde eu fico até com pirraça quando alguém chama queijo branco, essa coisa insonso horrorosa de queijo Minas, né? Não é queijo Minas, tá, gente? Queijo Minas é gordinho, não é, não? Também já passei por isso, e assim, morrer de fome, né? Morrer de fome, mas por quê? Porque eu não tinha, essas dietas, elas não têm densidade nutricional, sabe? Não tem isso, então, vai ficar com fome, vai ficar com fome, e fora a quantidade de, de glicose, né? Fazendo um monte de pico glicêmico, né? Te deixando com mais vontade de comer açúcar de novo, então assim, eu acho muito engraçado, às vezes no consultório chega a pessoa e diz, mas é fruta, eu gosto muito de fruta, ai, que fruta que você gosta? Ai, eu gosto de, eu gosto de melão, eu gosto de caqui, eu gosto de, eu falei, então, você gosta de açúcar, eu gosto de açúcar, é tudo açúcar, isso é muito doce, então você tá viciada no açúcar, sem saber que é, né? E Pathy, já que você começou a apontar um dos errinhos que as pessoas cometem quando estão migrando para uma alimentação low carb, cetogênica, mais baixa em carboidratos no geral, assim, na sua prática, seja no consultório ou como você falou dos grupos de Facebook, nos comentários do blog do Dr. Souto, qual você acha que são os erros e dúvidas mais comuns de quem começa a fazer uma dieta cetogênica e uma variação nessa pergunta de quem chega achando que tá sabendo tudo de cetogênica, que também, às vezes, tem uns errinhos que a pessoa tá cometendo, né? Quando a questão é emagrecimento, não somente cetogênica, mas em low carb, em qualquer outra dieta, né? É o que eu tava falando, as pessoas acham que densidade nutricional não importa, e daí elas colocam as calorias todas no mesmo balaio, e calorias não são todas iguais, calorias importam muito, muito. Sem déficit calórico, não tem emagrecimento, não tem emagrecimento, gente, né? Mas isso não significa que tem que contar caloria também, que é aquilo que a gente tava conversando. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa passa por uma dieta só com comida de verdade, uma dieta low carb, não precisa, ela vai tranquila. A maioria dos casos é assim, né? Mas essa questão da densidade nutricional, olha, as pessoas chegam no consultório e falam assim, nossa, eu como super direitinho. É sim, olha, um monte de salada e um bifinho piquititico, assim, meu Deus do céu. Cadê a densidade nutricional da alimentação? Não tem, né? Não tem. A dieta dela tá super pobre de nutrientes, e aí vai morrer de fome, vai morrer de vontade de comer coisa que não deve, e achando que isso é uma compulsão que ela não consegue controlar, quando, na verdade, o corpo tá desnutrido, tá faminto, sabe? E, assim, é complicado, porque, né, hoje a gente tem esse monte de oferta de coisa gostosa, né, mas aquilo que a gente tava falando, nossos antepassados lá, quando tinham fome, eles não pensavam em torta de limão, empadinha, coxinha, brigadeiro e sorvete, eles pensavam em comida, comida, bicho, planta, era isso, né? Água, era isso. Comia e bebia o que tinha. Mas hoje, com essa oferta, todas as pessoas não pensam que essa tal dessa vontade de comer, ah, eu compulsão, aí chega de noite, eu tô morta de fome, eu quero comer de tudo, porque não teve uma densidade nutricional adequada durante o dia todo, né? Falta nutriente. Exato, exato, não tem meio pão integral com geleiazinha que resolva essa questão de nutriente. Eu falo assim com os pacientes, gente, na hora que bater vontade de comer doce, dessas coisas todas assim, pensa num ovo cozido sem sal, num prato de alface, sem tempero, sem nada, nada. Salivou é fome, vai comer comida. Não salivou, bebe água, faz aquele drinkzinho lá que eu ensino, né, água com limão, coloca um salzinho e tal, e veja se esse sino vai passar, porque na maioria das vezes é isso, é falta de sal, falta de eletrola, de sede, tá? Mas, ah, não, não consigo mais, tô enjoada de comer ovo no café da manhã. Gente, então, não é fome, fome não é seletiva, não é seletiva. Vamos começar a aprender e identificar isso. Exatamente, se a pessoa tá com fome de torta, não é fome, não existe fome de torta. Nosso corpo, como diz o Ted Naiman, tem três necessidades pra se nutrir, precisa de energia, precisa de nutrientes e aí tem uma terceira necessidade, que é a necessidade de prazer com a comida. E a torta, ela não tem nada de especial em termos de energia e nutrientes que você não obteria com o ovo cozido ou a alface sem graça lá. É, você tá realmente só querendo satisfazer essa vontade hedônica. E não tem nada de errado em comer pra ter prazer, mas é bom reconhecer isso e não ficar escravo disso. Exatamente, eu acho que é muito bom fazer sempre esse teste na hora que tem essas vontades e as pessoas estão confundindo, a gente fala assim, ah, eu tô compulsiva. Não é assim, compulsão é uma coisa muito séria, né, não é uma, não surge assim do nada, não é bem assim, né, então faz esse teste antes pra se conhecer bem. Pensa numa coisa que não gostaria muito de comer, assim, come, mas não é muito fã. Se salivar pensando nisso, é fome sim. Agora, se não, não é fome, faz esse teste, né, é o que você falou, não precisa ficar, ficar só, só no campo hedônico dos sentimentos, né? Com certeza, Paty, essa questão também é muito de costume, né, que a gente acaba, a gente acaba ficando viciado em alguns costumes, algumas coisas são difíceis de largar como hábito e a pessoa já chama de compulsão. Um exemplo simples é que eu ganhei, num sorteio, um bolo de cenoura com chocolate e um bolo cheio de farinha e açúcar, não um bolo low carb e tal. Porcaria mesmo, mas era muito bom. Aí no primeiro dia eu comi e tal, né, legal, comi um pedacinho depois do almoço, beleza. No segundo dia também, no terceiro dia eu acordei e já tava pensando no bolo, mas foi compulsão, não foi compulsão, mas criou uma vontade nisso, mas eu, por estar também nessa jornada já há tantos anos, eu sempre reconheci que eu falei, ah, é o fato de eu ter comido esse doce nos últimos dias que me deixou com vontade de doce. que na minha dieta, no dia a dia, eu não tenho vontade de doce, eu nem lembro que doce existe. Mas, por ter comido, eu fiquei com essa vontade. É compulsão? Não, não é. A pessoa tem o costume de comer um doce e chama de compulsão, é como se a pessoa acorda meio triste e fala que tá com depressão. Ela tá, assim, exagerando, é uma condição. A gente tá melancólica, é normal, né? Isso é normal, tem dias que você não tá muito bem. Exatamente, outra é uma condição muito grave e outra é uma coisa normal. Ter uma vontade aqui e ali é normal. ficar triste aqui e ali é normal. Ter depressão ou ter uma compulsão, transtorno de compulsão alimentar, isso não é normal. Isso é uma coisa que tem que ser tratada como uma equipe multidisciplinar. Então, é importante também as pessoas terem cuidado com as palavras que elas escolhem, né? O doutor Rodrigo fala uma coisa, o doutor Rodrigo faz, tem dicas, assim, sensacionais, essa questão de comportamento e tudo, né? E eu acho que quando as pessoas começam a nomear tudo, tudo, como doença, elas se colocam no lugar de vítima. Então, ah, eu sou compulsiva, ah, eu tenho compulsão, ah, eu tenho... Gente, de forma alguma que fique claro aqui, eu tô dizendo que as pessoas que realmente têm esse tipo de problema, tá? E eu atendo pessoas assim, eu sei o quanto isso é sério, o quanto é complicado, o quanto é difícil, eu me solidarizo com essas pessoas. Mas tem muita gente que não faz ideia do que que é, não tem um diagnóstico, sabe? E fala que, ah, eu tô, assim, é compulsão, toma cuidado com isso, não se coloque no lugar de vítima da situação, porque o vítima, a vítima, ela não faz, ela não age, né? A vítima, ela é coitada. Se a gente não se coloca como responsável, a gente não vai conseguir andar na vida. Com certeza, Pathy, a gente tem que sempre perceber que a gente tá no controle da situação, ainda mais, né? Quando é relacionado ao que a gente coloca na nossa boca ou não, que é o caso da dieta. Mas, por outro lado, também é complicado quando o paciente chega cheio de hábitos ruins e cheio de comfort foods, né? Que ele gosta e que fazem bem pra ele, só que, por outro lado, isso leva a um estado crítico que tá levando ele ao seu consultório. Às vezes, problema de saúde, às vezes, problema com a forma física, autoestima, enfim. E, nesse ponto, como que você faz pra adequar, digamos assim, a dieta ao paciente num primeiro momento? como que faz pra ele conseguir deixar esses hábitos ruins e esses desejos, essas comidinhas que fazem mal pra ele pra adotar essa dieta que é mais baseada em carnes, ovos e saladas? Também tem o seu docinho, mas o doce também não é, apesar de ser low carb, também não vai ser liberado pra ele. Então, eu vejo aquilo que a gente tava conversando desde o começo, né? Anos e anos de deseducação, o paciente chega perdido até mesmo em relação ao que ele realmente gosta. É uma coisa impressionante isso, tá? Por quê? São 50 anos aí das pessoas habituadas a outras pessoas escolherem determinando quantidade de tudo, quanto vai beber, quanto vai comer, o que vai comer, o tempo que vai dormir, tudo, 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 né? Então, assim, eu começo mesmo trazendo o paciente pra um olhar carinhoso pra si. O que você realmente gosta? Gosta de alface? Ah, gosto. Sabe aquele gosto, assim? Ah, ou então fala assim, ah, como? Eu falo, não, isso não é gosto. Isso não é gostar. Porque não precisa gostar, não tem que gostar de alface. Tem uma gama de trocentos outros milhões de folhas que pode comer. Ah, não, Paty, então alface eu não gosto. Ótimo, então não coma mais alface. Coma outra folha, outra folha que você gosta. Qual outra coisa? A couve eu adoro. Pronto, aí, tá vendo isso? Você realmente gosta. porque um, você fala, ah, como? Outro, você fala, adoro. Então, esse você gosta. Coma esse. Não vai estar também satisfazendo uma parte que, né, de comer aquilo que te dá prazer. Olha que legal. Pode ter comida que te dá prazer e que é super legal. Então, assim, eu começo trazendo o paciente pra isso, sabe? Pra ele olhar pra si de uma forma muito carinhosa e de perceber que ele pode comer o que ele gosta. E tem um universo de coisas que ele gosta que é super legal pra saúde dele, sabe? Sim, Paty, com certeza. Não tem por que sofrer, né? Não tem por que comer comida que você não gosta quando tem comidas que você gosta que podem te dar sobre os resultados de saúde, de emagrecimento que você tá buscando. Uma outra coisa que vocês falaram, gente, que eu acho super legal é sobre comfort food, né? Então, eu brinco com os pacientes que parece que tem um horário das 16, 17 horas que eu falo que é uma hora que uma bruxa passa em volta na terra e joga alguma coisa, assim, que todo mundo quer comer doce nessa hora. As mulheres, então, já é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Aquele horário do comfort food, assim, sabe? E daí as pessoas viram pra mim e dizem, mas eu não vou poder comer nada nesse horário. Então, se o que você quer é um conforto, tá? Você tem que fazer desse horário um conforto. Então, separa lá um quadradinho do seu chocolate amargo ou um docinho pequeno low carb, um pedaço pequeno, faz um chá, faz um cafezinho, senta num lugar tranquilo, larga o celular, não vai ver TV, vai ouvir uma música, vai curtir o seu momento de comfort food. se for pra comer andando em pé, não faça, porque isso não é conforto. Isso, você não tá satisfazendo o seu comfort food desse jeito. Então, essas coisas, a gente precisa ressignificar os negócios, as coisas de uma forma que a pessoa consiga levar isso pra vida, sabe? E assim, às vezes detalhes pequenininhos podem fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa, sabe? dar um novo rumo, um novo significado pra isso. Sim, Paty, ótimos pontos. E engraçado você mencionar da hora da bruxa aí, porque eu tava em casa aqui às 17 horas, eu ouvi essa exata expressão, agora há pouco. Achei o máximo, caramba. Mas não é! É isso mesmo. E, Paty, a gente falou bastante até agora sobre alimentação, mas uma coisa que os nossos ouvintes adoram saber são quais são outros hábitos saudáveis dos nossos entrevistados. Então, se você puder contar mais alguns dos seus, a gente vai adorar ouvir. Eu faço musculação e incentivo todos os meus pacientes a fazer. Eu falo que musculação é tipo assim, que nem escovar o dente, né? Ninguém pensa, nossa, que delícia, vou escovar o dente agora. Hum, não. Tem que fazer. É pra saúde, tem que fazer, é uma coisa que precisa fazer, sabe? Faz um treino rápido, curto, não tem problema, mas faça, faça musculação. Eu tento dormir cedo, mais cedo que eu posso. Sono pra mim é uma coisa muito importante, às vezes, quando eu não consigo ter um bom tempo de sono, eu sinto no outro dia. Eu adoro estudar, eu amo estudar, né? Eu levo muito a sério a questão do lazer, né? Às vezes as pessoas pensam que é lazer, é só sair de casa, passear, viajar, não. E eu, olha, eu tenho pacientes, por exemplo, que eu acho sensacional. Lazer pra ela sentada com aqueles livrinhos de pintar, de colorir, aquilo ali, é um lazer, né? Ouvir uma música gostosa, ler um livro que gosto, conversar com os amigos, né? Eu adoro dançar, eu faço flamenco, né? Amo dançar, beijo pra minha prof, que vai me ouvir, eu tenho certeza. A Roberta Zanelata, minha professora linda. Então, acho que, acho que é isso, né, meninos? Show! Ótimo, Paty! São realmente ótimos hábitos. Além dos seus hábitos saudáveis, a outra parte que o pessoal gosta muito é a mensagem final. Se bem que eu acho que já ficaram diversas mensagens deixadas ao longo do podcast, mas tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os tanquinhos e tanquinhas? Bom, comecei agradecendo, vou finalizar agradecendo também, né? Mas, essa oportunidade de contato com vocês e com o público de vocês que é maravilhoso, né? Muito obrigada. Eu falei isso para vocês antes, vou repetir aqui, né? Eu amo a forma com a qual vocês conduzem esses podcasts. Sério, meninos, vocês são demais. Vocês são lindos, né? Agradecer o livro que vocês me deram, que eu amei, amei muito lindo. Recomendo, gente, um livro muito lindo das receitas, low carb. E assim, tem uma mensagem que eu acho que é super válida para quem está começando, né? Para quem já tem algum tempo em low carb, ou cetogênica, qualquer outra dieta, né? Tenha calma, tenha paciência. Nenhum emagrecimento é linear e contínuo, o peso vai oscilar, vai ter um monte de platôs, mas tudo bem, gente, tá tudo bem, só continue. Não se prende com o que a gente estava falando, né? Número de balança. Não se prende nisso. Tira foto para acompanhar o progresso, a melhor forma que tem, esquece balança, esquece essa coisa, foca na saúde, esquece estética, olha sua pele como está melhor, olha seus hábitos mudando, né? A liberdade de comer o que você gosta, quando tem fome não é obrigado a comer, né? O pãozinho com a jelenha, com o fiapinho de queijo, não, não tem que comer de três em três horas. A disposição para fazer as coisas, a ausência do cansaço, da fadiga, o sono melhorando, a facilidade de preparar a refeição, né? Que é muito prático, né? Eu acho que isso é muito importante. E, assim, ajustar as expectativas sempre. Ninguém ganhou peso, todo o peso que precisa perder em dois, três meses, né? Por que que emagrecer teria que ser rápido e teria que ser descomplicado e fácil? Não vai ser assim, é um caminho, né? E olha, assim, eu vejo muita gente que às vezes precisa perder uma quantidade de grande peso e vai desanimando pelo meio do caminho, mas é porque elas estão olhando quanto falta, né? Olha o tanto que já caminhou e olha todas as outras coisas, né? Que já mudou até aqui. Uma coisa que eu sempre faço nas minhas consultas, né? Nos segmentos, principalmente, é perguntar para a pessoa o que ela percebeu de diferente. E muitas vezes, se eu não pergunto, a pessoa não tinha nem notado, nem notado. Mas como eu faço uma anamnese muito detalhada, eu vou buscando cada coisa que ela falou comigo que ela reclamou, que ela falou que estava ruim, e vou retomando aquilo. Ela fala, olha mesmo, olha, não tenho mais isso, olha, sinusite não apareceu mais, olha, o refluxo acabou, olha, a candida nunca mais apareceu, sabe? Então, as pessoas têm a tendência a serem negativas e olharem só a coisa que está faltando, que está difícil, que está complicado, mas elas não pontuam e não ressaltam as conquistas. Isso precisa ser feito, sabe? Excelente frase, excelente mensagem para encerrar essa nossa entrevista e acho que pontua e combina muito bem com tudo que a gente falou ao longo dessa entrevista. Então, Pat, eu queria agradecer você demais por ter separado essa horinha para falar com a gente. Acho que você, nossa, ensinou muitas e muitas coisas para quem escutou a gente até aqui. E esse negócio da foto que você falou, um aluno nosso do Guia Dieta Cetogênica fez uma coisa muito bacana. Todo dia ele tirava foto sem camisa no espelho. Ele, olhando, dia após dia, eu não vi a diferença no espelho, mas ele botou todas num programinha de fazer GIF e aí é muito bacana que a gente estava na mesma posição. Então, dava para ver uma evolução ao longo do tempo. Ficou muito, muito legal. Acho que é uma dica final que eu deixaria para quem gosta de foto. Muito legal. Eu falo que os meus pacientes estrarem uma vez na semana, pelo menos. e é nítido quando eles trazem as fotos. Não tem como não ver diferente. Perfeito, Pathy. Então, queria agradecer muito como o Guilherme agradeceu. Agradecer muito pela sua segunda entrevista aqui com a gente, pelo seu tempo e por ter dado tanto conteúdo de qualidade para a gente. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. E já estou com saudade de falar com vocês de novo. Manda um beijo para a mãe mais linda, viu? Obrigado, Pathy. só para contextualizar para quem não sabe, a minha mãe procurou alguma nutre para ser atendida aqui em São Paulo e eu não hesitei em recomendar o trabalho da Pathy. Então, para quem quiser uma nutre também em São Paulo, não sei se a Pathy está atendendo novos pacientes, vou deixar aqui o contato do Instagram dela que lá você consegue achar como marcar a consulta, o WhatsApp e tudo, mas só para deixar claro que confia a saúde da mamãe nas mãos dela, então está super endossada. Muita honra minha, viu? Muita honra ter atendido a mãe, que ela é linda, é uma maravilhosa. Então, vamos deixar o contato da Pathy aqui embaixo, muito obrigado, Pathy, e também queria agradecer a todos os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar. Se você gosta dos nossos podcasts, então se inscreva, a gente está aí por todos os players de podcast que existem, Google Podcast, Deezer, Itunes, SoundCloud, Spotify, enfim, onde você escutar música, você também vai achar o nosso podcast, é só digitar Sr. Tanquinho que você nos encontra, aí é só se inscrever e curtir os nossos episódios. A gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras, sendo as segundas-feiras episódios um pouquinho mais longos, às vezes entrevistas, e as sextas episódios rápidos, curtos e direto ao ponto. Tá certo? Então a gente se vê num próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC. Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhortanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto